O desfile é a peça-chave do Amaré Fashion, porque a gente está valorizando as marcas goianas, o que acontece aqui dentro do estado. Então aqui, dentro do camarim, é onde tudo acontece, onde tudo é produzido. Muito incrível, é um prazer enorme fazer parte de tudo isso e estou muito feliz, maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona o backstage, começando pelo cofre. Assim que elas são aprovadas no modelo, aprovada pelo stylist, elas vêm para o cofre. Elas são registradas, documentadas e ficam aqui guardadas, porque aqui estão os sonhos de todas as marcas. Olha, estar aqui na terceira edição do Amaré Fashion é uma alegria e uma satisfação muito grande. E assim, é tão bom a gente retornar, vir para a Goiânia, para a minha cidade maravilhosa e ver que aqui também nós temos moda. O Amaré é um evento que celebra a diversidade e a moda autoral goiana. Primeiro eu participei no Senac Fashion School, uma experiência incrível. Bom, é uma felicidade enorme poder ver a sua criatividade, a sua criação, andando pela passarela. Sejaeler por também. Força. Se inscreva no canal